Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo no canal Gamerleer Games, onde nós vamos trazer novidades da atualização que vocês estão vendo aí, ó, 1.5.3 de Assassin's Creed Valhalla. Galera, desculpem estar lançando o vídeo só agora, tá? Agora são exatamente meio-dia e 51, né, da tarde. Velho, eu não sei o que aconteceu, eu fiquei desde as 9 horas da manhã esperando essa atualização dropar, né, no Playstation 5 e não saía de jeito nenhum. Saiu no PC, eu atualizei no PC, vi algumas novidades lá, mas eu gravo sempre do Playstation 5 porque meu PC não aguenta a gravação do próprio jogo e tal, pá. E não saía, brother. Eu tive que desinstalar o game e pôr pra instalar de novo. Aí, mano, imagina, todos os conteúdos pra baixar, todos os da... Olha aqui, ó. Olha a caralhada de coisa que eu tive que ficar esperando. E aparentemente agora, ok, baixou a atualização. Ele tá instalando, ó, tá a 20% aí. Eu vou fazer um corte no vídeo e assim que terminar a atualização, eu já mostro pra vocês exatamente aí as novas armas, né, que era... E esse era o maior interesse em estar fazendo esse conteúdo. Peço pra vocês, por gentileza, que já deixem aquele like matadeiro, auxilia muito e bora lá. Então vamos lá, mano. Acabou de atualizar aqui, hein. Tô entrando. Já tá verificando ali os complementos, pipipipopopó. Vamos ver que eu quero dar uma olhada nessas armas novas aí que o jogo tá falando que veio gratuitamente, né, pra todo mundo. Vamos ver qual é que é aqui. Galera, tem... Alguns de vocês me perguntaram aí sobre fobia, sobre DNF Duel, né, que hoje lança ambos. Ainda não recebemos, tá? Não sabemos se vamos receber também tanto o DNF Duel como o fobia mesmo. Mas se recebermos, é claro que a gente vai tá fazendo conteúdo, a gente vai tá trazendo, mas por enquanto é incógnita, tá? Então vamos dar uma olhada aqui na loja, né, que eu acho que dropa na loja. Aí, ó, dropou, galera. Dropou, ó. Tá vendo aqui no canto aqui, ó? Pacote Bifrost. Deixa eu ver... É... Saiu, galera. Tá aí na mão, ó. Deixa eu tirar um print disso aqui. Ok. O escudo brilhante e o machado iridescente foram retirados do mesmo cristal usado para construir a Bifrost, a ponte de arco-íris de Asgard. Juntos, eles podem repelir ataques agressivos enquanto acabam com um oponente mais obstinado. Deixa eu só tirar aqui a minha câmera rapidinho, pra vocês verem, ó. Ó, tá aqui do lado. Sacou? A arma. Ela parece feita de cristal, né? Parece uma arma feita de cristal. Olha só, tem uns reflexos aqui que lembra, tá vendo ali, ó? Tem um reflexo que lembra ali a Bifrost, ó, o arco-íris, tá vendo? Tá? E o escudo. Deixa eu ver o escudo. Ó, o escudo é a mesma coisa, né, ó. Ambos, claramente, são reskins do escudo do corvo e, se eu não me engano, esse aqui é o machado do Varin, né? Mas, beleza. Vamos lá, então. Vamos pegar, vamos resgatar. Pra gente poder testar na prática, né? Comprar, ok? É de graça. Comprei. Comprar, cara. Ih! Já começou, hein, mano? Já começou, hein? Deixa eu dar uma entrada aqui de novo na loja, ver se aparece outra vez. Ai, 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 ai. Vamos ver. Só por Deus, né, mano? Eita, nós vamos lá. Era pra aparecer ali que eu tinha resgatado e tal. Vou entrar no jogo de qualquer forma pra gente ver, né? Mas. Ó, nem na loja tá entrando. Ó, aparentemente não aparece mais. Eu acho que resgatei. Deixa eu ver aqui em aquisições. Mano, é mais prático a gente entrar no jogo, né? Vamos lá. Galera, olha só. Dropou, tá? Ó. Tô com o escudo. Deu bom. Deixa eu trazer pra cá. O escudo, também o machado. Ó, vou mostrar pra vocês em detalhes. Saca só. Vamos ver aqui. A ponte Bifrost é, há muito tempo, a primeira linha de defesa de Asgard. Agora, esse mesmo belo cristal defende o reino na forma de um machado. Aumenta o dano pesado após cada golpe leve. Então, cada vez que a gente aperta ali o R1, vai batendo, 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 batendo. Quando atacarmos com o R2, vai ficar melhor. Né? Duração de 3 segundos, acúmulo de 6. Vai um bônus aí, bônus, né? De 1.6 a 35 de dano pesado. É uma arma de nível superior. A gente vai dar uma olhada nela. Ah, já tá dizendo que a aparência final dela é alcançada, né? Não vai subir mais que isso, então. Não vai mudar mais que isso, né? O escudo tá aqui. Bloquear aumenta o dano leve, temporariamente. Ó, agora ele já tá com um efeito melhor aqui, ó. Tá vendo, ó? É, olha aí. Aqui já dá pra ver um efeito melhor nele, tá vendo ali, do arco-íris? Mano, é bonito. As peças são bonitas, pô. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó. Ó o brilho dela. Pô, é bonito, cara. Vocês estão vendo aí o brilho, mano? Daqui a pouco passa um brilho nela aqui, ó. Ó. Ó, daqui dá pra ver legal, né? Olha aí. Pô, bonito, mano. Na moral, bonito. Mesmo sendo um recolor, eu achei bonito, cara. Vocês não acharam, não? Deixa eu dar uma exposição aqui. Dá uma saturaçãozinha aqui. Pô, sem brincadeira, eu achei bonito. Tá bom. Tirar uma aqui também, ó. O que vocês acharam? Já comenta aí. Caraca, mano. Deixa eu ver se de noite muda alguma coisa, mano. Pera aí. O que você vê? Vamos ver se de noite, né? Fica ainda mais brilhante. É a mesma coisa, né? Opa. Deixa ele fazer o brilho de novo. E aí, galera? O que vocês acharam? Ó. Ah, eu particularmente, eu achei bonito. Eu achei bonito. Ó, fica bravo, né? Fica da hora pra caramba, mano. Deixa eu mandar uns. Aqui. Eu não vou nem testar essas armas aqui contra inimigos e tal, porque, mano, não tem nada demais. Não tem efeito, nem nada. Aparentemente, o lance ali é só você realmente ter um ganho, ter um boost de dano quando você utiliza essas armas. Galera, tá aí, hein? Pós atualização, é só você chegar na loja do jeito que vocês viram eu fazer ali e resgatar o seu, beleza? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem o que vocês acharam, que é muito importante. Beijão. Daqui a pouquinho tem mais vídeos, porque, galera, tem traje novo, pack de arma novo, um monte de coisa que a gente encontrou nos arquivos do PC, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês ainda hoje. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.